E aí galera, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje tô com conteúdo pra falar sobre o Motorola One Macro, já deixa aqui o like insano que ajudou bastante o meu trabalho E quero mandar um salve pro Maninho Reis, muito obrigado Maninho Reis por ter mandado essa informação pra gente Eu vou mostrar pra vocês o conteúdo que tá insano demais Bom galera, aqui tem o Motorola One Macro, já tem uma novidade insana Então vamos ler aqui o chat Então, o Motorola One Macro já está recebendo o Android 10? Sim, já está sendo liberado, já tem alguns meses que iniciou Mas é a versão oficial ou beta? Versão oficial Tem possibilidade de eu receber essa atualização hoje? Somente a assistência técnica eles atualizam Isso aqui, não tenho o que dizer Mas vocês podem observar que a Motorola já tá começando a liberar por lote Vai começar a liberar por lote a atualização do Android 10 para o Motorola One Macro Falei pra vocês também que quando lança a atualização pro G8 Play Sai também por algumas semanas depois pro Macro ou vice-versa Então, teoricamente o G8 Play já está recebendo a atualização do Android 10 também Tá pessoal? Alguns que tem a versão Swack Test ali que testa a versão Swack Test recebendo a atualização E alguns que não fazem parte da versão beta também estão recebendo essa atualização Vou deixar nos cards aí pra vocês e na tela final do vídeo Pra vocês poderem conferir aí o conteúdo do G8 Play que tá em sono também, tá rapaziada? E é isso mano, se você tem uma atualização do One Macro Fica atento que breve, breve você vai estar recebendo a atualização Aí tá rapaziada? Do seu One Macro pra você poder curtir o máximo aí do seu Android 10 Tá pessoal? Então é isso galera, vou ficando por aqui o vídeo bem rapidinho pra falar pra vocês Que já breve, breve vai iniciar a liberação do Android 10 Para o Moto G8 Play, pra versão todo mundo E pro One Macro também pra versão todo mundo, tá rapaziada? Então em dezembro não passa o update chegar no dispositivo de vocês, fechou? Então é isso galera, vou ficando por aqui Um grande abraço, valeu!